Então, as dicas finais, tá? Eu até gosto sempre de cada assunto que eu falo, a gente colocar umas dicas finais, que é mais ou menos o que já foi falado, que é para fixação. Isso aqui é técnica de estudo, tá, gente? Depois do assunto, você tem a revisão. Então, até te indico, se você está estudando para qualquer coisa, estuda, depois pega uma folha em branco ou de um caderno, faz um resumo do que você entendeu. Isso é muito, muito útil, porque isso traz a fixação para você. E logo depois, ou você faz a parte prática, ou você faz um exercício, questões, tá bom? É assim que o programa Roadmap Cloud é estruturado, e é assim que eu consegui passar em mais de 50 certificações. Então, vamos lá. O Amazon Elastic Compute Cloud, a SC2, é um serviço da web que fornece capacidade de computação redimensionável na nuvem. O Amazon SC2, o que ele faz? Ele reduz o tempo necessário para você obter e inicializar novas instâncias, ou seja, novos servidores em minutos, permitindo que você reduza a capacidade tanto para cima quanto para baixo, conforme os requisitos de negócio, da sua necessidade. E o último, os quatro tipos de preços que a gente tem. Sob demanda, reservado, spot, lembra do spot fleet, que é a frota que você pode subir vários, e os hosts dedicados, que são mais caros, tá bom? Então, isso aqui é a teoria de SC2 que você precisa saber para você ir para a prova de certificação. É difícil? Não, não é difícil. Eu vou só acender uma luz aqui, melhor, só para melhorar aqui um pouquinho. É difícil? Não, não é difícil. O que a gente acabou de ver aqui foi o básico de conceito, mesmo para quem não é de TI, entender. É um servidor. É uma máquina que você está subindo na web. É uma máquina que você está subindo na web.